Hoje trago um comparativo do Poco M3 vs o Redmi 9, será qual é o melhor? Bom, fica ligado neste vídeo que eu vou trazer o teste de câmera, teste de jogos, teste de bateria e muito mais. Então pessoal, vamos conferir o unboxing aí, unboxing não cara, o comparativo desses dois garotinhos aqui. Poco M3 vs Redmi 9, bora lá! E aí galera, até aqui, eu me chamo Darlos Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, o Redmi 9 é um smartphone que foi anunciado, foi lançado em junho de 2020 com boas especificações por um preço até acessível. Já o Poco M3 também segue o mesmo padrão desse aqui, traz ótimas configurações por um preço muito bom. Ele já foi lançado agora em novembro de 2020 pela Poco, que é uma subsidiária da Xiaomi. Podemos dizer que são da mesma empresa. Bom, e para esse comparativo dar certo, essas aqui são as versões de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, para depois não vir ninguém no comentário dizer, ah, mas você comparou com uma versão inferior a outra, não. Mesma quantidade de RAM e armazenamento interno. Vale lembrar pessoal que esse comparativo vai ficar bem completinho, então espero que vocês gostem. E se você gostar desse vídeo aqui, já peço aí o seu like, que isso é muito importante. E se você se interessar e querer comprar qualquer um desses dois aparelhos, olha só, já está aqui fora da caixa, fica melhor assim, né? Olha só a traseira deles aí. Pois é, o link de compra vai estar na descrição, tá? São dois aparelhos excelentes, mas você vai saber da resposta aí se vale a pena comprar esse ou esse quando você assistir o vídeo. Então, vamos lá. Bom pessoal, então começando aqui o nosso comparativo do Poco M3 vs Redmi 9, é o seguinte, aqui temos a frontal praticamente idêntica, tela do mesmo tamanho, notezinho aqui em gota para abrigar a câmera frontal. Agora passando para a parte de trás aqui dele, temos aqui estilos diferentes aqui, porque aqui fica no centro a câmera do Redmi 9, centralizada aqui ao estilo Redmi Note 8 Pro, com o logo aqui da Redmi, e aqui temos essa placazinha aqui preta, né? Para abrigar a câmera principal aqui, mais três lentes, e aqui a gente tem quatro câmeras, aqui a gente tem somente três. O logo aqui da Poco, tá? Porque agora ela resolveu colocar o nome bem grande nos smartphones dela, né, no caso, como aqui no caso do Poco X3, olha só o tamanho da logo aqui. Já aqui na parte de baixo, a gente tem aqui a entrada de 3.5mm no Redmi 9, microfone, temos aqui a entrada também de carregador tipo C, alto-falante, e aqui temos também aqui microfone, entrada de carregamento tipo C, e também aqui o alto-falante, tá? Passando aqui para a parte de cima, temos aqui infravermelho, e também aqui temos, não sei nem o que é isso aqui, não sei se é microfone. Pois bem, pessoal, aqui no Poco M3 a gente tem a entrada de 3.5mm, tá? Olha só, mais o infravermelho, e uma coisa muito bacana que vale ressaltar aqui, é que aqui no Poco M3 a gente tem outro alto-falante aqui, o som de mídia também sai por aqui, então é alto-falante estéreo aqui no Poco M3. Em relação a chips, temos aqui, pessoal, o Redmi 9 com a gaveta também para cartão de memória e dois chips, e aqui também no Poco M3, cartão de memória e dois chips, então quem comprar não vai se preocupar, no caso, né, com nenhum desses dois, porque eles não trazem gaveta híbrida. Bom, pessoal, agora vamos falar da tela desses menininhos aqui, tá? Olha só, é praticamente a mesma tela. IPS LCD Full HD, tá? De 6.53 polegadas, sim, pessoal, são praticamente a mesma tela com ressalva em uma coisa, tá? Deixa eu abrir aqui a Google Play só para você ter noção. Aqui, pessoal, a gente vai ter maior brilho no Poco M3, já o Redmi 9 tem um brilho aí inferior, por exemplo, ao Moto G8 Power, ao Poco M3 aqui, ao Redmi Note 8, tá? Muita gente reclamou aí, só que, no entanto, eu não acho tão baixo assim, só que em dias de sol bem quente mesmo, debaixo de sol, você terá uma certa dificuldade para utilizar, por exemplo, a câmera, tirar foto e coisa e tal, tá? Mas não vai atrapalhar tanto assim no uso do dia a dia, não. Bom, pessoal, agora vamos falar das câmeras deles aqui. Então, temos aqui o Redmi 9, tá? Com quatro câmeras, sim, quatro câmeras. A principal de 13 megapixels, acompanhada de uma ultrawide de 8 megapixels, mais uma de 5 megapixels para fazer aquelas fotos de efeito de profundidade, e também uma de 2 megapixels macro, tá? E já aqui no Poco M3, a gente tem uma câmera principal, no caso é só três câmeras aqui, tá? Uma câmera principal de 48 megapixels, da Samsung, tá? Essa aqui eu não sei nem de qual empresa é a câmera dele principal, mas essa aqui é a câmera principal da Samsung, tá? Não sei se é a GM1 e 48 megapixels. Sim, a segunda é de 2 megapixels para auxiliar no efeito de profundidade, na profundidade de campo, e aqui temos também uma macro de 2 megapixels, tá? Então, é meio que decepcionante uma câmera macro de 2 megapixels. Poderia ter vindo já uma de 5 megapixels, né? Mas tá aí as configurações da câmera. E falando, pessoal, do app de câmera, a gente vai ter algumas... praticamente algumas diferenças mínimas, tá? Não vai ser tanto assim, até porque um não tá atualizado na MIUI 12 aí, tá? E o outro já traz a MIUI 12, então não vai ter tanta diferença assim. Ambos vão filmar aí em Full HD, tá? E no máximo Full HD a 30 fps. Eu vou deixar agora aí para vocês passando aí algumas fotos que eu tirei, tá? Tanto em um como em outro, para você ver a comparação. Vou deixar o link também dessas fotos aí no Google Drive. O link tá na descrição para você conferir a qualidade real das imagens que eu fiz aí com esses aparelhos. E logo também vou deixar aí alguns trechos de vídeo que eu fiz aí. Algum trechinho de vídeo aí gravado com ambos, só para você ter uma noção da qualidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Em relação à câmera pessoal, o ponto vai aqui, na minha opinião, de melhor câmera, vai para o POCO M3. Porque você vai ter mais qualidade, apesar de você ter mais opções de câmeras aqui. Eu escolheria esse aqui de boa, porque tem mais qualidade, tá? Tanto na câmera frontal, como também na câmera principal aqui traseira. Agora falando pessoal de desempenho, olha só. A gente tem aqui um smartphone aqui com o processador da MediaTek, que é o LG 80. E aqui temos um processador da Qualcomm, que é o Snapdragon 662. Sim, pessoal. Esse aqui é o processador inferior ao presente no Redmi Note 8, que é o Snapdragon 665. E Moto G8 Power, por exemplo, também que traz esse mesmo processador, tá? Então, aqui temos um retrocesso, né? Porque poderia trazer pelo menos o Snapdragon 665. Só que, em comparação, não vai fazer tanta diferença assim. Aqui também temos 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. No entanto, você também tem a versão de 4GB de armazenamento interno, de RAM no caso, né? 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. Já aqui você tem a versão de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, que é a mesma desse. E também tem aqui, no caso, uma inferior, que é a 3GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. Em relação, pessoal, à fluidez do sistema, temos dois smartphones aqui, bem fluidos, tá? Bem otimizados. Eu não tenho o que reclamar, pelo menos, aqui nesses aparelhos que eu estou utilizando aqui. O sistema está bem fluido, apesar de que aqui no Redmi 9 a gente está com a MIUI 11 ainda, tá? Não recebeu, é a versão europeia. E aqui a gente já tem a MIUI 12, já recebeu duas atualizações depois que eu comprei ele, depois que eu peguei ele. E é isso. Bom, pessoal, agora que a gente já falou das especificações desses aparelhos, eu vou fazer um teste de jogo, tá? E vou mostrar para você aí a qualidade gráfica que cada um roda no Free Fire, PUBG e Call of Duty. Depois de falar dos gráficos que eles rodam, que eles suportam rodar nesses jogos, eu vou deixar uma pequena gameplay de cada jogo em cada aparelho aí para você ver. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui com o Redmi 9 e no Call of Duty, vamos ver o gráfico que ele roda aqui, tá? Aqui ele roda com, no máximo, o gráfico em média e taxa de quadros no alta, tá, pessoal? Olha só, já está habilitado aí. Com a profundidade de campo habilitado e também sombra em tempo real habilitado. Então, isso aqui é o máximo do Redmi 9 no Call of Duty. Bom, pessoal, agora com o Call of Duty aberto no Poco M3. Vamos ver aqui a qualidade gráfica que ele roda. Olha só, ele roda aqui, pessoal, no muito alta e taxa de quadros alta, tá? Ele, então, aqui no Call of Duty é superior ali ao Redmi 9. Eu não sei se é a otimização do jogo ou se é a otimização do processador para determinados jogos, tá? Jogos, tá? Então, vai saber. E aqui, em alta, ele vai ter a mesma resolução, tá? Então, aqui no Call of Duty, ele tem configurações de gráfico melhor do que no Redmi 9. Tchau, tchau, tchau. Agora, pessoal, aqui o PUBG Mobile no Redmi 9. Vamos ver aqui a configuração que ele roda. Gráficos. Tá aqui, já selecionado HD alta, tá bom? E vamos ver aqui no balanceado Ultra. Então, o máximo é isso aí, tá? HD alta e balanceado Ultra. E se você quiser descer um pouquinho aqui, eu acho que tem até como habilitar. A sombra já está habilitada. Então, é isso aí. Bom, pessoal, agora o PUBG Mobile no Poco M3. E vamos aqui até a configuração e gráfico. Pessoal, aqui a gente já vai notar uma coisa de diferente, tá? Tá aqui já cor padrão em suave, em média. E aqui no balanceado, ele só vai rodar em média, tá? Ali no Redmi 9, a gente viu que em balanceado vai ter até a opção de alta e ele vai até aqui no gráfico HD. E aqui a gente não tem a opção nem de selecionar a opção HD, tá? Então, a gente já vê aqui uma certa inferioridade do Qualcomm Snapdragon 662, tá? Em relação aqui ao G80 da MediaTek. G80 da MediaTek. G80 da MediaTek Bom, pessoal, então resumindo. Aqui temos dois aparelhos bons demais para jogos. É claro que não vão rodar com gráfico no máximo, tá? E é o seguinte. Para jogos, o Redmi 9 vai sair um pouquinho melhor porque o processador dele é um pouco superior em relação ao Snapdragon 662 que está aqui no Poco M3. Não vai ser tanta diferença sim, mas ele fez mais pontos lá no Antum Tum do que esse aqui, tá? Você não vai notar tanta diferença em velocidade, mas ele fez mais pontos lá no Antum Tum benchmark, tá? Para você ter uma ideia, eu vou deixar um trechinho aí abrindo dois jogos ao mesmo tempo só para você ver a rapidez aí de um em relação ao outro, tá? Então vamos ver aí se dá realmente essa diferença. Música... Música... Bom, pessoal, falando de bateria, o Redmi 9 tem 5020 mAh de bateria. Já o Poco M3 tem 6.000 mAh de bateria, tá bom? Olha só, ele aqui, o Redmi 9, tem carregamento, tá? Ele suporta carregamento de até 18 watts. A mesma coisa vale para o Poco M3. No entanto, o Redmi 9 vem só com carregador de 10 watts na caixa. Já o Poco M3 vem com carregador de 22,5 watts, que é a mais, né, do que o que ele suporta, que é de 18 watts. Bom, pessoal, eu fiz um pequeno teste em ambos os aparelhos, tá? E nesse teste, eu deixei aí os dois carregadinhos em 100% e coloquei um vídeo para rodar no YouTube. Coloquei ali para rodar no YouTube com brilho no máximo e também com qualidade do vídeo no máximo, Full HD, tá bom? Deixei rodando por 25 minutos e ao término desses 25 minutos, ambos os aparelhos tinham descarregado 3%. É claro que tem que levar muita coisa em consideração. Esse teste foi um teste simples, tá? Em jogos podem se comportar diferente. E é isso, pessoal. Isso aqui foi só para você ver aí um teste simples aí que eu fiz aqui para mostrar para você nesse vídeo aqui. Uma coisa que vale ressaltar neste vídeo aqui é que o Poco M3 provavelmente terá uma certa prioridade a mais em relação à atualização da MIUI, pessoal. Sim, porque o Redmi 9 está no meio de canto, tá? Esse aqui, para falar a verdade, ele nunca recebeu a MIUI 12. É a versão europeia, tá? E é complicado. A Xiaomi está esquecendo dessa versão aqui, pelo menos a versão europeia, porque a versão global já recebeu. No entanto, é claro que esse aqui, no meu ver, ele irá atualizar bem mais facilmente do que o Redmi 9. Bom, Darlos, você falou, falou e não disse ainda qual é o melhor. Pessoal, eu, pelo meu tipo de uso e pelo que eu testei no Redmi 9 e Poco M3, eu compraria Redmi, Redmi não, Poco M3, sem pensar duas vezes, tá? Porque ele vai entregar bem mais, apesar de que aqui você terá somente um pouco de desempenho a mais, mas não vai ser tão notável assim. Só não vai compensar comprar o Poco M3 se tiver muito caro em relação ao Redmi 9. Tipo, se tiver mais do que R$150,00 de diferença ou até R$200,00 de diferença, a diferença está grande, tá? No máximo, R$180,00 ali vai compensar pegar o Poco M3, até porque, na minha opinião, é um celular mais recente e que, na minha opinião também, ele está mais apto a receber novas atualizações da MIUI mais rapidamente, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, que isso é muito importante para fortalecer e ajudar na divulgação desse vídeo aqui. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, vai lá no meu Instagram, está aqui embaixo, tá? E também, link na descrição. E é o seguinte, pessoal. Se você quiser comprar qualquer um desses dois, né? Já falei aqui no vídeo, mas vale relembrar. Link de compra na descrição e comprando pelo link você ainda ajuda o canal. É isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.